1, 2, 1, 2, 3, 4 Puta que pariu, meu gato pôs um ovo Macato não põe ovo, puta que pariu de novo Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Quero morrer todo peladão Princesa Isabel se amarra num negão E fumou um baseado e aboliu a escravidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão De dia eu durmo De noite eu fumo baseadão Jó Pedro I, rapaz inteligente Fumou um raivinho e nos deixou independente Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Só bebo sangue De menstruação Santos Dumont Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão